Era um sonho trazer o meu trabalho em performance para Recife, porque das cidades brasileiras que têm se preocupado com a possibilidade de uma poesia fora do livro, claro que aqui tem uma tradição gráfica importante, o livro aqui é muito importante, mas a possibilidade de uma poesia expandida tem em Recife atualmente um dos pontos fortes no Brasil, com a realização de muitos eventos públicos, inclusive de festivais internacionais. Então eu que tenho viajado muito por todo o Brasil e por outros países, sempre tive Recife na Mira, uma espécie de, não de consolidação, mas de ampliação de possibilidades, pelos muitos diálogos estéticos que eu sempre tive com pessoas daqui. Eu publiquei oito livros e às vezes eu penso que é um número pequeno, pelo tempo que eu tenho de dedicação à poesia, às vezes eu acho que é um número excessivo, porque é muito difícil a circulação de poesia no Brasil. E eu venho desenvolvendo esse trabalho a duras penas como um princípio de resistência ativa, que é o termo que eu utilizo para definir a ação das pessoas que, como eu, ignoram, desenvolvem estratégias para ignorar os obstáculos e seguir em frente. Então eu sinto que, como eu já trabalho há muitos anos com multimídia e intermídia, eu poderia talvez ter feito menos livros e buscado a materialização de outros processos criativos, assim como tenho me desenvolvido muito fortemente, me empenhado muito fortemente na questão da performance. Não só a minha performance, mas eu formo pessoas, eu dou oficinas, cursos. Então tenho um envolvimento muito grande com a performance, muito grande também com o vídeo-poema, com a poesia digital, mas eu não gerei produtos ligados a isso. Mas não tenho aqui uma queixa, não. É muito mais, estou falando muito mais de circunstâncias que me levaram a atender mais a essa possibilidade da palavra ligada ao corpo, na relação direta com o público, do que a geração de produtos como CD, DVD, mas isso tudo no seu tempo virá. Acaba na cabeça, na cabeça, tudo começa. Acaba na cabeça, na cabeça, tudo começa. Acaba na cabeça, tudo começa. Acaba na cabeça, na cabeça, tudo começa. Acaba na cabeça, tudo começa. e acaba, tudo começa na cabeça, na cabeça, tudo começa e acaba na cabeça, na cabeça, Tudo começa, tudo começa e acaba na cabeça Na cabeça Tudo começa e acaba na cabeça Minha mãe me deu ao mundo e sem ter mais o que me dar Minha mãe me deu ao mundo e sem ter mais o que me dar Me ensinou a jogar palavra no vento pra ela voar Me ensinou a jogar palavra no vento pra ela voar Tudo começa e acaba, tudo começa na cabeça Acaba, acaba, começa e acaba na cabeça Na cabeça, na cabeça, tudo começa na cabeça Acaba, começa, começa, acaba, acaba, acaba na cabeça Na cabeça, tudo começa, tudo começa e acaba na cabeça Na cabeça, na cabeça, tudo começa e acaba na cabeça Na cabeça, tudo começa, tudo começa na cabeça Na cabeça, 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 começa, acaba na cabeça Na cabeça, tudo começa e acaba na cabeça Na cabeça, 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 acaba na cabeça Na cabeça Tudo começa e acaba na cabeça Obrigado